Olá, como esse ano eu estou com a agenda mais apertada e vou ter menos disponibilidade de data para oferecer os cursos, eu quero contar com a participação das pessoas interessadas para poder ser mais assertivo com as cidades, especialmente o curso de manejo clínico em BrainSport em que eu só vou poder oferecer uma única data nesse primeiro semestre. Vai ser de 22 a 24 de maio. Agora, a cidade vai ser definida com a participação de vocês. Em contrapartida, eu vou oferecer um desconto exclusivo de 30% para quem participar desse momento fazendo a sua inscrição. Entra no link, dê direitinho as condições, indica a sua cidade. Se você quiser participar do desconto, dá prosseguimento. Um grande abraço e eu espero que esse seja um grande ano de muito avanço, muito conhecimento e muito desenvolvimento na prática do BrainSport.